Dizem as crenças Mentira como uma nuvem no céu Ou como um rio que corre para o mar Também ocorre para ti Isso nunca irá mudar Mentira como uma nuvem no céu Ou como um rio que corre para o mar Também ocorre para ti Isso nunca irá mudar Dizem os livros, os astros, a rádio Vem nos horóscopos, nos editais Como uma nuvem no céu O nosso amor já não dura mais Dizem as folhas do chão e as notícias Dizem as fontes bem informadas Como uma nuvem no céu O nosso amor tem as horas contadas Mentira como uma nuvem no céu Ou como um rio que corre para o mar Também ocorre para ti Isso nunca irá mudar Mentira como uma nuvem no céu Ou como um rio que corre para o mar Também ocorre para ti Isso nunca irá mudar Dizem os sonhos, as lendas, a história Vem num artigo, saio, num decreto Como uma nuvem no céu O nosso amor é carência e afeto Dizem os homens, as fadas, os fados E vem no código da nossa estrada Como uma nuvem no céu O nosso amor não vai dar em nada Mentira como uma nuvem no céu Ou como um rio que corre para o mar Também ocorre para ti Isso nunca irá mudar Mentira como uma nuvem no céu Ou como um rio que corre para o mar Também ocorre para ti Isso nunca irá mudar Ent ghetto Tchau 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 Tchau